Está gravando? Marciano, passo da voz. Câmbio. Ok, então vamos continuar a nossa leitura do Fedro de Platão, começando com o breve resumo de sempre. Então, essa parte, o capeleiro destino titular como tempo para ficar falando de retórica. A questão é se a retórica é arte. E agora vamos apresentar algumas características da retórica. Ou a minha voz está baixa? Que estranho. Um instante. Poxa, só estou com o microfone aqui ligado. Tá. Capeleiro, valendo. Eu vou tentar resolver esse problema. Eita, agora está bom? Enfim, doideira. Tá, fala alto então. Fedro vai, então, eles vão começar a analisar o discurso de Lízias para decidir o que é bom no texto, o que não é bom no texto. E aí, essa é uma frase, é uma fase do diálogo de Sócrates, Platão, enfim. Vai estar dando dicas de como escrever um bom texto. E aí começamos, né? Fedro relê o entróito do discurso de Lízias. Sócrates interrompe e o pouco que leram foi suficiente para Sócrates detectar o erro de Lízias. Ele aponta que em alguns assuntos concordamos, enquanto noutros discordamos. No que eles concordam que em palavras como ferro ou prata, esse tipo de coisa parece que é fácil detectar quando uma coisa é outra. É uma e quando uma coisa é outra. Mas agora, quando os temas se tornam sobre a justiça e a bondade, aí começam a aparecer discordâncias. E disto, eles vão concluir que a retórica tem mais poder nos assuntos de natureza duvidosa. E isso é, inclusive, um argumento que é reproduzido no Gorges também, né? Que a retórica parece que funciona melhor com quem não entende daquele assunto. Mas o Capeleiro gostaria de fazer uma falinha. Então, por favor, Capeleiro. Bem curta. São coisas que nós experimentamos nós, nós mesmos. Isto é uma coisa bem prática. Vejam só. Em vez de ferro ou prata, a gente vai dizer banheiro. Eu viro assim para o Marciano, né? Encontro o Marciano. Marciano, onde fica o banheiro? E o Marciano, além de entender bem o que eu digo, diz-me logo onde fica o banheiro. Não tem dúvida nenhuma. Não é como se ele dissesse. Eu pergunto. Onde fica o banheiro? E ele. O que queres dizer com banheiro? Isso não acontece, porque é prático. E agora vejam a seguinte. A retórica tem mais poder nos assuntos de natureza duvidosa. Vejam como isso também é verdade. Vamos usar o exemplo outra vez. O banheiro. Não é? Eu chego e pergunto ao Marciano. Oh, Marciano, como se vai para o banheiro? E o Marciano agora quer me convencer que afinal o que eu preciso não é o banheiro, mas o refeitório. Acham que ele ia conseguir. Olha, na verdade, vou-te fazer aqui um discurso e blá 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 para me convencer e ir lá para o refeitório. E eu dizendo, homem, não, eu preciso de ir ao banheiro. Aí o assunto não é natureza duvidosa. Mas a gente experimenta mesmo o justo, o bom, o belo. O cara chega. É, pá, eu ouvi uma garota muito, ou um homem bem bonito. É? O que queres dizer por bonito? E aí o cara já podia tentar convencer. Olha, não, afinal, o bonito é aquilo que de fato te move. Qualquer coisa assim. Mas nesse assunto, então, a retórica teria mais poder. Fez sentido? Visto assim? Fez sim, que é o banheiro. Está ótimo. E quando tu falou banheiro, eu tenho entendido dinheiro, mas eu acho que é um ótimo exemplo também, né? Dinheiro, todo mundo sabe muito melhor. Você deve isso, você deve aquilo. Boa, boa. Deixa eu fazer discurso sobre esses assuntos. Se bem que está. Há discussões sobre dinheiro também. Mas não vamos focar muito nisso no momento. Vamos terminar o resumo. É. Então, continuando. Só que a desavança e diz que quem pretende se dedicar à arte retórica deve começar por distinguir os dois gêneros de assunto. Ou seja, os gêneros contestáveis e o gênero de coisas incontestáveis. Se é assim, para Fedro, é evidente que eros pertence ao gênero de assuntos suscetíveis de contestação. Ou seja, o amor, né? Eu comecei a ouvir um pouco de eco. Então, eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Enfim, depois a gente diga, né? Quando for o momento para falar. E aí o capoeiro já passou. Obrigado, capoeiro. O Sócrates diz... Em face disto, Sócrates argumenta que o bom discurso deve começar com a definição do que vai falar. Mas, mais propriamente, Sócrates lembra que enquanto ele deu uma definição do amor no começo do seu discurso, Lízias não o fez. Na verdade, Sócrates aponta que Lízias não começa seu discurso pelo princípio, mas, pelo fim, assumindo o amor extinto. Como Fedro concorda com a crítica, Sócrates conclui que as frases do discurso de Lízias estão mal ordenadas, pois Lízias simplesmente escreveu o que lhe veio à cabeça. Intuindo uma regra logográfica qualquer, Sócrates avança que todo discurso deve ser composto como se fosse um serviço vivo, com cabeça, tronco e membros. Esta metáfora serve para lembrar que o texto é um todo composto de partes que devem estar bem ajustadas entre si e com o todo. Só vou aqui para lembrar do exemplo que o Sócrates traz, de uma poesia onde a gente poderia reorganizar o texto colocando o que está no final no começo, o que está no começo no meio, e o que está no meio no final. E o texto teria ainda o mesmo sentido. ele compara esse com o discurso de Lízias, não é? Pode passar, Capeleiro. Em face disto, Sócrates argumenta aqui, Sócrates nota que o discurso de Lízias mais parece o epitáfio de Midas. É justamente o exemplo que eu trouxe, não é? Neste epitáfio, qualquer um dos versos pode ocupar indiferentemente o primeiro ou o último lugar. E aí, de novo, Sócrates bate em Lízias e diz que é mau o discurso, que não amarra suas ideias segundo a boa ordem logográfica. Avançamos. Como o Fedro fica desconfortável com a crítica, Sócrates se espanta, pois, tocados pela inspiração de Trinado Amor, acabaram por compor um hino mitológico a eros, sagrado, portanto. Eis a lição a tirar desse hino. O modo como um discurso pode passar da condenação ao elogio. Paramos por aqui. Bem, diante disso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma intervenção? Por acaso, olha, Marciano, vou te dizer, foi, foi, Romeu. Eu saltei aqui uma parte, se tu quiseres pegar, porque são os quatro tipos de loucura e isto é muito importante. Você não gostaria de falar nada? Quero, quero, quero. Eu quero, olha, Marciano, pedi já desculpa a toda a gente. Fui eu que introduzi o erro. Eu, de fato, saltei de um slide anterior. Nós estávamos aqui à ordem logográfica, eu saltei estes dois slides. Por isso, Marciano, eu passo da voz até outra vez. Foi erro meu que eu assumo, mas isto é importante porque são os quatro tipos de loucura. Foi também, eu senti falta. Então, vou retomar o resumo, né? Então, vamos para elencar esses tipos de loucura que o Sócrates narrou no discurso dele sobre o amor. Como o Fedor fica desconfortável com a crítica, Sócrates propõe que se foque agora noutra característica dos dois discursos, importante para quem discute a arte retórica. Nomeadamente, Sócrates quer analisar o papel dessa loucura divinamente inspirada que nos enche de êxtase, isto é, nos atira para fora de nós. Isso é legal. E aí, Sócrates lembra que há quatro tipos de loucura divina, cada uma com sua própria divindade. O sopro divinatório, que é inspirado pelo Urapolo, a inspiração mística, inspirada por Dionísio, a impressão poética, inspirada pelas musas, e a inspiração amorosa, cuja fonte é Afredite e Eros. Marciano, olha, vou só aqui mostrar para toda a gente. Isto tem referência ao que já tinha sido dito antes, no segundo discurso de Sócrates. Portanto, estão aqui as várias referências. Vocês depois também podem consultar no resumo. Quando eu clico aqui, vocês estão a ver, quando ele disse no seu discurso, o seu primeiro exemplo de loucura divina tinha sido o estado de delírio das profetisas de Delfos e das sacerdotisas de Dódona, bem como o da Sibila. Pronto. Depois temos a segunda, a inspiração mística de Dionísio, que foi apresentada como o delírio de onde surgem os ritos catárticos e iniciáticos. Agora, no terceiro, a impressão poética das musas apareceu como o delírio que é inspirado pelas musas. Esta gente conhece-se mais familiarmente. E o último, a inspiração amorosa, Afrodite Eros, que foi apresentada por ele o delírio do homem apaixonado. Pronto. Cambio. Obrigado, Capeleiro. Volta um slide só para ressaltar uma coisinha, Capeleiro. A gente chegou a conversar na semana passada sobre ter essa imagem de Platão muito nacionalista, etc, etc, e o Fedro. O Platão parece colocar como se a loucura, ele inicialmente faz justamente uma defesa da loucura, como se ela pudesse ampliar ou nos dar para nós novas possibilidades para ver as coisas. E isso, de certa maneira, contribui para o nosso entendimento do mundo. E eu gostei dessa formulação aí, que está na passagem 265A, que a loucura, ela nos tira para fora de nós. Isso me lembra um pouquinho Heráclito, e eu já explico o porquê. É porque o Heráclito tem um dos meus fragmentos favoritos dele, é quando ele justamente compara o côncio ou a massa como se sempre estivesse dormindo. E é ouvindo ao Logos que a gente desperta. E aí, eu gosto da coisa do dormir, porque como Heráclito ficou a leitura mais livre, mas é como eu acho que Platão interpreta isso, principalmente por causa da minha letra do Teteto, que, de fato, o mundo de que nem busca o conhecimento é um mundo se voltado para o indivíduo. O sonho é a expressão máxima, talvez, da individualidade, porque é um mundo que só nós acessamos. Tanto é que, entre muitas aspas, os sonhos são o domínio do tirano, quando o Platão vai tratar disso da república, já que nos sonhos a gente faz as piores coisas que podemos fazer. Alguns indivíduos, claro. Enfim, justamente aqueles que têm esse impulso tirânico, talvez. E aí, o Platão aqui, ao invés do Logos, que, claro, eu acho que essa intuição do Logos para Heráclito se aproxima muito de uma espécie de loucura poética também, mas o Platão não está usando o termo Logos aqui para expressar essa coisa que nos tira de nós, que vai para esse âmbito intersubjetivo, que não é só individual. Mas ele está colocando isso nos braços da loucura. É só isso, meu comentário. Igor, levanta a mão, pode ficar à vontade, e vocês aí vão levantar as mãos para fazer comentários também. Boa noite. Eu não tenho um comentário, não, eu tenho uma pergunta, na verdade. Desculpa a ausência aqui, você sabe que eu estou com uns problemas. Então, vocês estavam falando, antes de eu sair, sobre o fato da retórica ser mais eficiente para certos tipos de assunto, não tem essa coisa de estrela, não, Henrique. Vou voltar. Vocês estavam falando sobre essa, vamos dizer, esse ambiente de ação da retórica. E depois, quando eu voltei, vocês estavam falando sobre a inspiração, as loucuras divinas, né? Aí, a minha pergunta, que eu não entendi direito, eu já esqueci, para quem conseguir responder, é, se vocês acham que existe uma separação, existe uma separação binomial, ou binária, ou bruta, entre a retórica que é a dialética, ou se seria um espectro, assim, sabe? Um discurso pode ser muito retórico e pouco dialético, ou muito dialético e pouco retórico, ou meio a meio, etc. Câmbio. Ô, Igor, eu gostava logo de pegar no que tu, gostei muito do que tu disseste, eu escrevi tanto quanto puder, eu posso ter introduzido, mas gostei muito. será que haverá mesmo essa separação, assim, tão marcada entre uma coisa ser isto, retórica, ou dialética, ou é apenas um espectro, não é? Uma coisa podia, se tu exemplificaste, não é? A coisa podia ser, assim, ela está mais para a retórica, ela está mais para a dialética. Seria assim? Digo, peguei direito. Sim, é mais ou menos isso que eu coloquei. A primeira coisa que me vem na cabeça é que é uma, pode, é necessariamente, é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque se a gente considerar a dialética diferente da retórica, no que condiz, no que concerne, a participação da verdade, é, é, ela pode ser uma separação bruta, porque, no que diz, assim, a dialética, ela tem verdade, e a retórica não, e nisso é uma separação bruta, mas, a gente pode pensar numa separação gradual, ou, como a gente chama em matemática, discreta, se, se, se essa verdade, ela, justamente, não é, não é, não é binária, né? No sentido, a gente tem partes da verdade, ou, ou, a gente tem um conhecimento parcial do, da ideia. Câmbio. Ó Igor, eu acho que introduzi uma bagunça que foi minha, foi lá, porque a dialética tem a verdade, a retórica não, eu ouvi algo assim, e eu pensei, de certo sentido, sim, porque se eu fosse tomar como medida, o Igor saiu. Bem, estou falando com vocês, agora toda a gente, como o Igor está dizendo, faz sentido, a gente pode ver as duas coisas ao mesmo tempo, sim, vamos dizer, a dialética, por natureza do objeto que trata, já diz respeito com a verdade, então ela já vai falar da verdade, a retórica não, a retórica quer é persuadir, e isso é que de fato faz com que a retórica seja retórica, e aí o Igor tem toda a razão, e ele também tem razão, não é, o segundo caso também, também é verdade, não é, não é como se a coisa fosse totalmente binária, é coisa tipo um espectro, um cara que seja todo, vamos dizer, nem sei como é que isso funcionaria, mas um perfeito na dialética, tentem imaginar, um cara que é tipo o super herói da dialética, e depois vocês ouvirem e o cara tipo é a coisa mais chata que vocês já ouviram, ele diz três palavras e vocês estão a dormir, tipo eu a falar, contra mim, Paulo, Marciano, salva-me, salva-me de mim, me salva de mim, eu já adiantei a minha resposta para o Igor, inclusive eu acho que a maneira que, se a gente botar um pouco no texto, a minha leitura foi que os... ... ... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Em nenhuma das duas máquinas apareceu o texto que nós estamos lendo. Eu não conheço, não vi nenhuma página do texto. Eu caí, eu saí agora, não sei se é algo que aconteceu com todo mundo. Aconteceu com todo mundo, eu também tive que sair. Olha que engraçado. Acontece isso. Pronto, olha, é verdade, acontece. Olha, vou até estar a pegar as pontas, só pronto, de onde a gente estava. Eu, infelizmente, perdi o chato todo que a gente tinha. Desapareceu do meu lado também. Mas nós estávamos a falar daquilo que o Igor disse. E a tua última coisa, eu queria ainda por cima ter transcrito, Marciano, mas tu estavas a dizer que ela não é binária. Não há uma diferença, uma distinção. Seria assim? Exatamente, não há distinção onde uma coisa é a dialética e outra coisa completamente diferente é a retórica. Porque ambas, na minha opinião, fazem parte do gênero de persuasão. Inclusive, o próprio Sócrates, no Góias, ele também vai dizer que aprendizado também é um modo de persuadir, só que diferente do modo retórico. Mas, antes de passar para o Igor, eu vou terminar o meu ponto. Então, eu já adiantei ainda que, para mim, Igor, há apenas uma distinção entre retórica e dialética. Mas, a dialética tem comprometimentos que a retórica não necessariamente tem. Um deles é a verdade. Mas, na minha opinião, a gente também pode fazer um discurso retórico com verdade. Mas, também tem a ver com um modo de demonstrar essa verdade. Que o discurso retórico, por exemplo, não estaria tão comprometido. Ele está mais preocupado em convencer. Tá, pode ser sobre um discurso verdadeiro ou sobre um discurso falso. É aquela famigerada coisa dos sofistas, né? Que diziam que eles ensinavam os seres humanos a defender uma posição e defender, com a mesma força, o contrário daquela oposição. Por quê? Porque estavam muito preocupados com apresentar argumentos que eram persuasivos e não os melhores argumentos para tratar daquele tema. Enfim, e aí aparecem, então, sócrates, Platão, com uma espécie de proposta de como fazer, por um lado, um discurso que tem uma espécie de capacidade demonstrativa. Mas, fora outros elementos que têm a ver com ética, né? Então, por exemplo, uma espécie de discussão mais cooperativa, enquanto a sofística, ela enfatizaria o agon, né? A discussão pela discussão para tirar um vencedor. Ou, então, o aspecto de que, pelo menos em alguns textos, o Sócrates colocar o seu método como uma espécie de medicina da alma, né? Como se, nesse processo de fazer distinções precisas entre os gêneros de coisas, a gente poder se entender melhor como o mundo funciona. E também entender as nós mesmos, entender melhor as nossas crenças, ter mais clareza o que é justo para nós. Mas, talvez, aí, né? Alcançar a justiça em si. Enfim, tem outras características, mas eu acho que o meu ponto já ficou claro. Então, eu passo, paro por aqui e vou deixar o Igor falar um pouquinho. Quem é que está falando aí que eu não consegui descobrir nenhum dos dois aparelhos? Foi Marciano, Fred. Foi. É o nosso alienígena preferido. Pessoal, você... Alô? Eu tive um problema no Jitsi aqui. Eu fui expulso da sala. Não sei, caiu aqui a conexão. Todo mundo, todo mundo. Igor, foi todo mundo. Podes começar. Estamos todos no mesmo lugar. Aconteceu com todo mundo. E aí, eu acabei... Eu tive que baixar o aplicativo do Jitsi para funcionar aqui. E aí, no navegador, não pega mais. Olha, tens acesso ao bate-papo. No bate-papo, eu tentei recuperar. Pronto. É, justamente. Eu acho que eu perdi a maioria da fala do Marciano. E aí, era justamente para tentar reaver um pouco dela, assim. Leio o resumo. Uma coisa é dialética, outra é retórica. Não, o Marciano não acha isso. Para o Marciano, não é assim. Ambas dizem respeito ao modo de persuadir. São, portanto, modos de persuadir. E eu depois fiz observações, porque não são objeções. Eu só fiz. Sim, é verdade. Elas são... Podemos dizer que sim. Que elas querem persuadir. O cara quer persuadir. Com verdade. Dialética. O cara quer persuadir. Retórica. Pronto. Eu consigo... Eu... Se fechassem os olhinhos, assim, bastante, eu consigo... É, assim. Não bastante. Mas eu consigo ver as duas coisas como próximas. Mas, apesar de tudo dar uma distinção... Está aqui um retorno aqui. Alguém está com o microfone aberto aí? Está o Fred. Fred, pode fechar o microfone? Ou posso eu fechar o microfone do Fred? Feche, por favor. Porque ele se abriu por conta própria. Entendo. Acontece, Fred. Nós estamos no reino da tecnologia que nos traz. Pronto. Eu mutei. Igor, passo de palavra. Mutei. Tá. É... Só uma pequena correção aqui. É... Isso que dá você falar do que não sabe. É... É só para... Só para eu me reivindicar e me perdoar. É... Porque eu sou fofista, né? Eu falo o que eu não sei. É... Discreto é a contagem, assim... Um, dois, três, quatro... É... Separada, assim. Uma coisa de outra. E contínuo. É... 1,1, 1,01, 1,02. Enfim. Com uma... Uma distinção muito contínua, justamente, entre uma coisa e outra. Então, no caso... A... É... No caso... A minha visão da... Eu estava perguntando se... Se achava que a distinção entre retórica e... 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 E dialética é contínua. Não sei... Ou seja... É... Não dá pra... Entre... Na vizinhança, né? Na vizinhança não dá pra discernir o que é que é retórica e o que é que é... E o que é que é dialética. Só nas extremidades ficaria mais claro, assim. Bom... É... Com o Marciano falar... As duas levas... As duas são modos de persuasão. É... Eu... Eu consigo pensar... Numa... Numa diferença contínua. Numa... 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 Numa interpretação contínua. Entre... A distinção... É... Dialética e retórica. Ah... Mas... A outra pergunta é... Se você... Se vocês acham... Que essa distinção... Contínua... Ela é de respeito... A participação da verdade no discurso. Ou... Sei lá... A participação... Da intenção no discurso. Alguma coisa assim. Câmbio. O Guilherme quer falar... E aí depois eu... Depois eu aguardo a resposta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É... Hoje aqui eu... Eu tô pelo celular. A internet tá ruim. Não sei se vocês me escutam bem. Se não escutar... Interrompo aí a qualquer momento. O que é que tá caindo... Falhando... E etc. É... Ô Igor... Eu... Escutei... Né... O... O seu comentário agora. Eu acho... É... Na verdade... Você finalizou... Por... Justamente... O que eu queria dizer. Né... É... O Marciano falou antes. Eu concordo... Com... O que ele falou. Penso eu... Que o que ele disse... É o que eu... Tendo... É a pensar... É... É... Eu acho que o ponto... É... Chave talvez seja no que você, Igor, finalizou. É a intenção. Talvez... É... Toda dialética... Talvez a dialética possa utilizar-se de retórica. Porque a dialética tem como busca a verdade. Para essa verdade ser, né... Encontrada... Enfim... Ou se chegar ao mais próximo dela... É... Né... Tem-se vários artifícios... Inclusive... Inclusive... É... De forma retórica. Mas talvez o inverso não seja verdadeiro. Talvez nem toda retórica se utilize de... Do exame dialético. Né... É... Porque... A última palavra sua, penso eu. Porque a intenção propriamente dita da dialética é uma intenção específica. E o da retórica nem sempre é a mesma intenção que a dialética tem. Essa intenção nem sempre converge. Então, enfim... Coisas da minha cabeça que eu deixo aí para vocês analisarem e corrigirem. É... Boa questão... Boa questão, Guilherme. É... É... Gostei que agora parece que a gente está discutindo coisa boa. Veja só... Eu acho que tem uma pergunta que... Que eu coloquei mais cedo que eu consiga esclarecer a pergunta melhor agora. A pergunta é... Que apareceu no seu discurso. Porra de amor, Marciana. É o seguinte... A pergunta é... Que eu percebi no seu discurso. Será que a retórica e a dialética são duas coisas diferentes em que uma pode participar da outra? Que é o que eu entendi pelo seu discurso. Ou... Que a retórica e a dialética são duas versões da mesma coisa. Que é o que eu estava pensando em interpretar. Se elas são duas versões da mesma coisa, elas têm uma diferenciação segundo algum critério. Né? Que aí eu coloquei a... E que aí eu coloquei a questão da intenção ou da verdade. Se elas são duas coisas diferentes, elas podem coexistir. Entende? Do tipo, uma tem uma hierarquia em relação à outra. Olha, se elas são duas versões da mesma coisa e elas coexistem, Então, elas têm que coexistir de forma a uma não destruir a outra. Ou seja, não serem contraditórias. Aí é a questão da diferenciação contínua que eu estava falando. Assim, eu tenho um discurso. E aí o discurso seria o macro... Ai, como é que eu vou dizer isso? O discurso seria o ambiente, a coisa. O logo seria a coisa. E dentro dessa coisa ela pode se apresentar como retórica. Ou mais como retórica. E mais como dialética. Para que isso seja verdade, eu tenho que ter níveis de intenção. Níveis de verdade. E não que a verdade seja um critério diferenciador bruto. E não que a verdade seja um critério... Enfim... Determinando... Eu não estou conseguindo encontrar as palavras certas. Eu estou quase, mas eu não estou. Enfim, câmbio. Olha, eu botei... Eu fiz aí tipo uma maratona. Não, maratona não. Eu fiz aquela corrida rasos. Corrida rápida. Igor. Vê lá se eu fui justo com o que disseste. Alô, Igor. Não sei se estás aí. Estou ouvindo. Vai, manda a bala. Não, mas viste o bate-papo. Eu já fiz. Eu vou ter um bate-papo. Se tu puderes, atalha. Mas não estou zangado. Não há tantíssimo. Leia o seu bate-papo, cabeleiro. Mas olha só. O Marciano... É mais enginado que carretel. Mas não é isso. E tudo vocês estão a ver. Olha, o Guilherme. O Guilherme... Pronto. Eu vou passar a palavra ao Guilherme dizendo assim. O Guilherme fez esta observação. Talvez toda a dialética possa se utilizar da retórica. O que faz todo sentido para mim. Claro que eu não posso ser super retórico numa fala minha. Curta. Quer dizer, eu posso ser persuasivo numa fala curta. Massa. Mas a retórica, observável, busca a verdade. E porque busca a verdade, usa, às vezes, desse artifício. Ok? Agora é melhor usar desse artifício de retórica. Mas questiona o Guilherme se não é diferente da retórica. Se a intenção na retórica pode ser bem diferente disso. Então não dá para entrares. Como eu entendo o que o Guilherme disse e eu concordo. O cara entra para a dialética. Eu vou, posso... Não. Eu posso usar da retórica. Mas o que me move ali para estar naquela discussão é a verdade. Eu não quero persuadir. Eu quero sair de lá. E ganhei-se o maior. Isso não. Isso é o ensinamento do Sócrates. Não é? Isso é o ensinamento do Sócrates. Não chega para fazer isso. A gente quer, de fato, a verdade. Guilherme, posso dar a palavra a ti. Eu acho que com o seu comentário, Capeleiro. Eu praticamente extingue o que eu ia falar. Mas o Igor falou algumas coisas importantes. Eu não sei se o exemplo que eu vou dar vai ser interessante. Mas é o que eu pensei. Então, enfim, eu solto ele aí para vocês avaliarem. O Igor, eu penso que no exemplo de conjuntos. Há uma, digamos assim, interseção entre a retórica e a dialética. Mas, além dessa interseção, há uma parte desses conjuntos dialéticos e conjunto retórico que ficam separados um do outro. Então, eles podem se intercambiar. Eles podem andar paralelamente em conjunto, mas, por outro lado, não. E o que eu acho, talvez, até para vocês comentarem também, eu posso estar pensando algo totalmente incorreto, mas, talvez, o interessante é pensar no ser humano. Porque eu tenho uma leitura de Platão muito voltada à questão ética e etc. Porque, para mim, toda ontologia de Platão é ontologia, tudo é voltado para o campo do ser humano, assim como Sócrates o fez. O mestre dele o fez, junto com os sofistas, no movimento ali que tirava de uma preocupação da physis, ele voltou para a esfera humana. Então, o que eu estou querendo falar com isso é, se a gente analisar apenas retórica e dialética por si, o que são esses elementos, sem considerar o elemento do homem que fala, do discurso que sai da pessoa, e por isso, penso eu, a intenção é importantíssima, a gente vai ver, de fato, algo que, não sei como expressar isso, mas perderia a verdadeira noção do que é dialética e do que seria retórica, se a gente não considerar essa pessoa. Por isso, aquela preocupação da intencionalidade, da intenção do agente que pronuncia o discurso. Câmbio, como diz o Ivo. Dá licença aqui, Marciano, é só... Estou pedindo a vez para esclarecer o meu ponto anterior. Beleza, Guilherme. Não, está... Eu acho que a discussão está indo. Eu só queria pedir a vez para... Porque eu sei que a galera de humanas tem alergia a número. E aí eu consegui pensar numa interpretação que o filósofo adora. É a distinção quente e frio. Aí a pergunta vira. Será que a gente pode ver? Vamos lá. A verdade ou a intenção como... Como o sol? Vamos lá. Vamos pensar nesse sol. O sol é a verdade. Vocês gostam disso, né? Aí, se uma coisa está muito quente... Quer dizer que ela é dialética. Se ela é muito fria, é retórica. Mas entre o quente e o frio, tem o morno, né? Tem uma coisa mais quente, tem uma coisa mais fria. Entendeu? Aí seria o quanto a verdade participa desse discurso. A coisa é o discurso, né? A retórica e a dialética seria o estatuto do discurso. O quão quente ele está ou o quão, vamos lá, banhado pelo sol ele está, né? Será que essa leitura convém para vocês? Porque a alternativa seria que são coisas de natureza completamente diferente. Ou seja, a coisa a ser quente ou fria não é o discurso. E existem duas coisas diferentes que são opostas. Ou seja, a retórica ou a dialética. Câmbio, vai, Marciano. Câmbio. Depois disso tudo, me deu até vontade de parar para pensar, porque acho que há muitas coisas envolvidas aí. No sentido de que, por exemplo, eu não acho que dialética tenha a ver apenas com intenção. Mas eu acho que caracterizaria ela principalmente por uma espécie de método. que é justamente buscar a unidade da multiplicidade de uma maneira extremamente geral. As unidades autênticas, de maneira que ela consiga conservar a unidade, mas também conservar a multiplicidade de maneira adequada. Mas agora, ao dialético, para fazer a sua arte com excelência, é necessário várias virtudes intelectuais. como conhecimento, como ter a capacidade, ter uma visão acurada do objeto de análise, ter um desejo autêntico pela verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sócrates, quando vai falar sobre a educação no Filósofo, no livro Céu da República, ele vai dizer que dialética é para ser ensinada de maneira tardia. Sabem? Mas, claro, a gente não precisa tomar essa afirmação do Sócrates de uma maneira absoluta. Porque, pronto, a gente já abre as portas para ter dois tipos de discurso dialético, mesmo na República, que é um discurso dialético que tem como objetivo a verdade, etc., etc., e outro discurso dialético que vai virar mererística. Mas, então, talvez, embora eu também concorde que, sim, a maneira como retórica foi definida no Pedro é que é apenas a disciplina que conduz as almas. E o Aristóteles, no texto dele, a retórica vai fazer uma distinção, se eu não me engano. Eu não sei se eu estou confundindo com Aristóteles ou com Perelman, mas é entre convencimento e persuasão, onde persuasão envolveria os aspectos mais afetivos e psicológicos de um indivíduo, enquanto o convencimento apelaria mais a certos argumentos raciocínios válidos, enfim, aquilo que a lógica vai tratar um pouco. E eu acho que os critérios que o Sócrates está estabelecendo para um discurso dialético ser bem feito tem mais a ver com esse segundo caso. Mas, agora, no Pedro, agora, no texto, eu acho que ele, na verdade, está buscando para, justamente, uma união entre os dois tipos de discurso. Qual é um discurso retórico bom? É um discurso que respeita certas conquistas que a gente obtém através da dialética. Então, o Platão aqui, como o nosso grande presidente Lula, está sendo conciliador. Mas, enfim, eu pensei em muita coisa durante a discussão. E eu acho que há vários níveis do debate que, para fazer isso, a gente teria que parar para analisar cada caso, que compete ao personagem envolvido. Porque o discurso ter simplesmente verdade, na minha opinião, retórica, pode fazer exatamente a mesma coisa. A gente poderia colocar no âmbito da intenção. Mas eu também acho que uma pessoa pode estar falando um discurso completamente retórico e porque tem a distinção também do discurso ter verdade, eu ter convicção de que aquilo é verdadeiro e eu querer buscar a verdade. Sabem? Tem esses três diferentes tipos de desejo. E, enfim, só ressaltando que a gente tem que fazer um certo mapeamento, mas eu vou passar a bolinha para o Igor agora, e aí a gente vai vendo se já... Eu estou gostando bastante da discussão também, mas eu coloco a questão, né? Vamos ao texto ou passamos o encontro todo discutindo isso? Porque, para mim, seria ótimo. Olha, eu... Desculpa. Igor, eu voto a favor do que o Marciano disse agora no fim, porque eu fico a pensar. Desculpa, eu vou partilhar. Eu tenho 50 anos, um dia morro. Eu fui a dizer, valeu a pena viver porque... Olha, eu li o Fedro. Não percebi porra nenhuma. Pô, eu tive esta discussão que tive com vocês agora. Eu voto por esta. A discussão que a gente está a ter. Igor, desculpa ter falado. Na tua frente. Cambia. Desculpa ou não, Capeleiro? Porque isso não se repita. Aceito, aceito. É verdade, é verdade. Não se trata assim, mas... Estou brincando, pô. Eu estou a brincar também contigo. Este cara nunca entende. Eu faço... Tá bom. Eu só sinto. Vamos lá. É... 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 Parêntese aqui, parêntese. Já que foi mencionado... Já que foi mencionado... Gostaria de fazer um comentário em apreciação ao presidente Lula. Por quê? Por causa da expansão do BRICS. Uau! Viu? É... Uma conquista... Uma conquista geopolítica do Brasil em direção à multipolarização do mundo e empoderamento do terceiro mundo. Do sul global. Entendeu? A expansão do BRICS. Lembrar vocês que o G7 compõe Estados Unidos, Canadá, quatro países da Europa e o Japão. Então, assim... Não dá pra só tomar decisões econômicas e políticas nesse... Nesse eixo colonial. Entendeu? Então... Graças também à Lula, né? A gente teve essa... Essa... É... Arquitetação da expansão do BRICS. Que, inclusive, foi... Também... Teve uma mãozinha dele lá em 2007. Quando foi criado. Tá bom? Então... Muito... Uma conquista muito boa pro Brasil no ponto de vista diplomático. Voltando pra o assunto da... Da... Da retórica. Então, Marciano. Vê... Pelo que tu tá dizendo é porque aí a gente tem... É porque aí a gente tem uma interpretação diferente do que a gente tava... Do que eu, pelo menos, tava tratando a retórica dialética. A gente pode ver de duas maneiras. A primeira, que eu tava vendo antes, que era a retórica dialética como modos de discurso, né? Em que... A dialética é marcada pelo discurso verdadeiro e... Enfim... Com intenção a... A um aprendizado, a verdade, etc. E... A retórica é marcada pelo discurso da opinião. Em que... É marcada pela intenção em direção a mera... Ao mero convencimento. Ou ao convencimento da opinião em que a retórica é marcada... E a dialética seria marcada pelo convencimento da verdade. Nesse ponto a gente tem essa diferenciação contínua que eu falei pra vocês entre quente e frio onde o quente seria a participação do sol e da verdade. Ponto. A outra interpretação que parece ser o que Marciano trouxe agora seria de uma distinção de natureza entre as duas coisas. Ou seja, elas não participam do mesmo objeto. Elas não são duas fases diferentes como quente e frio. Como intensidade de verdade. Essa segunda parte, essa segunda interpretação do que é dialética seria como a retórica ela participa no discurso, ela é um fenômeno discursivo, enquanto a dialética seria um discurso epistêmico. Então, elas podem coexistir mas são coisas diferentes, são coisas assim, completamente dissociadas. Nesse caso, pode ser dialético-retórico, pode ser só dialético, pode ser só retórico. Então, não existe uma, não existiria uma coisa, uma, uma continuidade entre essas coisas. Só para terminar, então, no caso, a dialética seria o, 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 a dialética seria esse, esse mecanismo racional ou intelectivo e a retórica seria o caminho discursivo, né, elas tratam de coisas diferentes em ambientes diferentes. Cândido. É, o Igor, é o Cap, deixa eu não pedir aí a palavra, mas só para, é, eu acho muito interessante aí, tanto a fala do Marciano anterior, quanto a fala do, é, nosso amigo, é, é o Igor, né, agora, é, o que o Marciano colocou no chat agora aí também, é, penso dessa mesma, nessa mesma nesteira aí, e, na verdade, eu só pedi para fazer um comentário que, caso eu tenha parecido dizer no que eu disse antes, de que apenas a busca da verdade realmente pode ser muito simplório, né, falando isso no comentário que o Marciano fez, que, é, da própria educação do filósofo, né, que não é algo simples, ele só começa a ver a dialética muito depois, né, muito após ver várias outras disciplinas, é, então, assim, se eu dei aparecer isso, eu, de fato, eu não penso nessa, na esteira, né, de fato, é um caminho longo, né, eu querer uma coisa, eu ter a intenção de uma coisa, por outro lado, é o, é o, é o ponto, talvez, inicial de eu procurar, né, aquela coisa, eu estou me distanciando um pouco do debate, eu peço, é, desculpa, mas, talvez, existe alguma coisa, é, também, né, a ver com o que a gente, é, está falando, é, então, quando eu falo em, é, intenção, é nesse sentido, a gente pode pegar no Fedro mesmo, em diversos momentos, a gente viu Sócrates no Fedro, é, extasiado com, é, a motivação de Fedro, com o, talvez, né, o brilho nos olhos de Fedro, e, esse é o ponto que, eu estou falando, talvez Sócrates, né, é, é a tal coisa, é uma leitura subjetiva, superficial, de cenário, e etc, mas, talvez Sócrates, é, não está nem escrito, nem isso lá, mas, talvez Sócrates tenha percebido, em Fedro, esse interesse, que, talvez, tivesse de ser direcionado para um caminho correto, um caminho de buscar um discurso, não, um discurso, é, belo, mas superficial, mas um discurso que busca, identificar, a correta, é, natureza, o correto, o correto conceito, daquilo, o qual, esse discurso, ele está, se referindo, né, então, mas, enfim, só para fechar, esse é o ponto, que eu queria falar, de fato, não é algo, só por isso, vai ser dialético, só porque eu tenho, sei lá, 12 anos, e, eu já sou, não, mas, quando eu falo em, em pensão, é nesse sentido, é um, é uma fagulha, né, um, algo, é inicial, para uma busca, então, isso tem que ser direcionado, e não, de qualquer forma, se consegue, é, é, estabelecer, né, esse caminho, é uma longa jornada, me perdoe aí, eu acho que eu falei muito. Tudo bem, Guilherme, foi ótimo, eu, queria continuar, porque, de fato, Igor, durante a conversa de vocês, eu notei que, na minha cabeça, estava pulando certas discordâncias, e eu acho que isso tem mais a ver com o âmbito da análise mesmo, então, vou assumir aqui, vou começar a minha apresentação, defendendo que, ainda assim, as duas, a retórica e dialética, elas fazem parte do mesmo gênero de coisas, mas dialética se diz em muitos sentidos, pelo menos, de cabeça, está me vindo dois, três sentidos em Platão, o sentido dos diálogos, os socráticos, o procedimento socrático, a dialética, como ela aparece na república, e a dialética, como ela aparece no sofista, enfim, que talvez ela consiga reunir as duas outras, mas, enfim, o Fedor, ele definiu retórica como a arte de conduzir a alma, e nesse sentido, dialética, é retórica, na medida em que, mesmo que eu faça, porque, pronto, e agora eu vou falar também, sobre, quando ocorre persuasão, ou convencimento, que eu vou tratar de maneira distinta, geralmente, ocorre com, quando a gente está em diálogo com o outro, então, eu vou fazer essa distinção aqui, persuadir e convencer, tem a ver com, quando eu estou conversando com outras pessoas, e, claro, a gente poderia dizer, que tem um âmbito do, eu estou fazendo essa distinção, através de alguns textos de lógica que eu li, por exemplo, raciocínio é diferente de argumento, mas argumentar é parte de um raciocínio, só que agora argumentar, é feito com a finalidade de persuadir o outro, ou de convencer o outro sobre a minha posição, raciocínio é um processo individual e subjetivo, que a gente poderia forçar, a gente vai dizer que tem um aspecto de convencimento, mas, afinal, quando, por exemplo, um arqueólogo, ele chega à conclusão de que aquele osso é um osso de ceratops, e não de um terrex, sei lá, a gente diz que ele chegou a essa conclusão através de um raciocínio, mas a gente não costuma dizer que ele, esse processo de raciocinar foi um processo de persuasão, de convencimento, talvez a gente até possa dizer, que ele convenceu-se a si mesmo disso, mas, enfim, é um pouco estranho, só que, enfim, a linguagem pode ser usada de todo modo, vou fazer essa distinção aqui, então, persuasão na lida com os outros, só que eu estou fazendo um processo de condução da minha alma e de orientação da minha alma, eu faço dialética para entender os gêneros de coisas, é diferente do sentido de dialética que o Sócrates faz, que é estar presente aqui fazendo perguntas e tentando buscar definições precisadas através do outro, ou mostrando para o outro que ele não entende do assunto que ele de fato entende, ou buscando a cooperação dele para uma investigação conjunta se chegar a uma determinada conclusão. Nesses dois casos, há uma condução da alma aí, mas elas têm um aspecto diferente. Quando eu faço? E por isso eu enfatizo também o aspecto, um, metodológico da dialética, que aí ela se diferenciaria da retórica, porque a retórica, por como ela é apresentada no Góes, e pelo que parece, como ela está sendo apresentada no Fedro também, já que ela não teria método, o Sócrates diz que Lízias não apresentou o texto dele de uma maneira rigorosamente exposta, ele falou como estava vindo na cabeça dele. O que a gente pode discordar do Sócrates, inclusive, porque na época já existiam certos topos retóricos que os sofistas, inclusive Platão usa nos textos dele certas maneiras de expressar as coisas que têm esses lugares mesmo. Mas, enfim, em todos os casos eu estou conduzindo as almas, só que, por um lado, eu estou metodologicamente orientado e, através dos resultados desse método, eu posso pegar esses resultados e transpor para um texto, um texto longo, e tentar persuadir os outros acerca dessa posição, ao invés de fazer aquele procedimento socrático de perguntas e respostas. Mas, enfim, só estou especulando aqui junto de vocês. O Igor levantou a mão, vou passar a bolinha para ele. O Igor, alô? Hum, é homem, estás mutado. Igor, um, dois. Dois, Igor. Talvez o Igor tenha-se desconectado, pode acontecer. Igor, três. Olha, o Marciano, eu fui tentando pegar o que eu podia fazer, o sentido que pude fazer, instantaneamente, do que foste a dizer. Se tiver aí imprecisões, deve haver, ou acrescentes que achas importante, por favor, faz. É um jeito também, pelo menos eu, de me orientar sobre o que vocês estão a dizer. Guilherme, também eu queria agradecer o seu comentário. Eu acho que eu estou alinhado com o Guilherme, bem alinhado com o Guilherme. Eu, para mim, acho que isto é, a gente pode ver, a gente pode, e dá, e eu estou a adorar a maneira como a gente está a ver. A gente pode ver a discussão ao nível do detalhe que a gente está a fazer, mas, do ponto de vista dramático, não é esse o ponto aqui. Não é tirar isso, não tira nada do que nós estamos a falar aqui, não tira. O que faz é, do ponto de vista dramático, se pá a passar, é uma coisa diferente. Nós estamos a ver a interação entre dois personagens bem completos, o Guilherme apontou isso, o brilho nos olhos do Fedro, o entusiasmo que ele traz lá do Lede, de, não é, o cara, o cara ouviu o discurso do Lícias, e o cara está em bevecílio. E o Guilherme disse tão bem, é verdade, o Sócrates faz mais sentido, não é, vocês veem. O Sócrates, e ele, eu ouvi isto hoje num vídeo no YouTube, alguém a dizer assim, o Fedro representa a Eros. Porque ele é novo, ele é bonito, ele estimula, não é, ele lança, ele estimula essa loucura amorosa, por virtude de ser como é. Então pronto, pegando de início, eu pego no que o Guilherme disse, o facto de Sócrates ser santinado, dizer assim, ei, bora, homem, vê lá, tu agora não vais atrás de um discurso só porque o discurso é bonito, ei, homem, bora lá ver. Então a gente está a ver esse esforço de Sócrates para que o Pedro se antene, diria eu assim. Marciano, passo a palavra a ti, câmbio. É, Capoeira, eu entendo. É, como a Clara comentou, né, o Fedro é um emocionado. Eu falei aí que ele é um cara deslumbrado, né, e na minha opinião o que o Sócrates está tentando mostrar é que justamente, olha, Fedro, se atenta aos detalhes, o cara não apresentou uma definição de amor. Amor pode se dizer em muitos sentidos. Ele falou mal do amor, que é um deus, ele defendeu uma tese que é completamente contra o senso comum e dizer que a gente deve se dedicar e amar quem não nos ama. Fazer coisas boas a quem não nos ama. Isso é complicado, velho. Então, você quer avaliar discursos melhores? Olha, primeiro, se afasta dos discursos que são completamente retóricos. Tem um modo de exposição mais apropriado que, se não tem necessariamente vínculo com a verdade, ele é mais honesto intelectualmente. É fruto de uma análise. Você está expondo de maneira clara o que você acredita. E não escondendo coisas. E não se adiantando a fim de persuadir os outros. Persuadir, agora eu estou usando um sentido técnico de Persuadir tem a ver com sentimento. Convencimento tem a ver com racionalidade. O fundo é, olhe, Fedro, coloque aquele seu cavalinho mais bonito para andar. Não fique só no cavalo emocionado, não. Enfim, é isso. Boa, Marciana. Valeu. Eu tentei mais uma vez. Eu estou aqui a correr os dedos. Nem sempre me acompanham à velocidade que eu gostava de ir. Mas, então, sim, Persuadir fala, sim, aos efeitos. Eu gostaria de dizer, é um apontamento importante. E eu tenho sentido. Eu gostava de ver se eu checar aqui com o Igor. Igor, já estás podendo falar? Igor. Estás mutado. Enquanto o Igor não falou, eu só gostaria de ressaltar o seguinte. Que isso não faz só que a discluir o amor desse processo. Isso eu acho importante a se falar. Por quê? Porque ele admite que o amor também abre a nossa visão para coisas que a gente não costuma estar aberto. Eu só me lembro de falar até sobre... É porque eu estava dando aula, né? Primeiras aulas de filosofia. E aí fui falar sobre os pré-socráticos, né? E o Tom Matosem, o estupefamento com o mundo, né? A admiração. E, nossa senhora, aquilo ali é muito bonito, né? Fruto de um desejo, assim, de conhecimento extraordinário. de um amor pela natureza que faz com que a gente a observe, se espante com o que está acontecendo e queira conhecer melhor isso, né? E isso é amor, né? Também. Quando a gente ama, a gente quer conhecer o outro. A gente quer nos familiarizarmos com ele. A gente também quer entendê-lo. Filosofia, não é? Filosofia. Acabaste de definir outra vez, não foi? E eu gostei que foi, sim, bem natural. Falaste de filosofia outra vez. Esse amor pelo saber. O cara quer conhecer. Porque o cara gosta tanto, está inspirado. Pai, agora quero saber. É, velho. Isso está na definição da palavra de Platão, bicho. Aí, compreendi que é um negócio completamente... Não, meu irmão. Amar conhecimento está fundado em afeto, velho. Tem outra não. Fala mais. Agora a tese é tua. Eu não tenho nada a ver. O que eu posso dizer? Sim, sim. Fala. Câmbio. Mas o que eu vou é passar para Guilherme, que está querendo levantar a mão um tempo. Pronto. Guilherme, é verdade. Valeu, Marciano. É, chegou no tema de Eros aí. Eu acho interessante, porque pelo que eu tinha falado antes e pelo que o próprio Capeleiro falou agora, há pouco, né? No Fedro, penso eu, Sócrates, ele é mais uma vez um modelo de boa vida. Por quê? Porque a gente estava falando sobre essa interlocução entre Sócrates e Fedro. Sócrates tem dois desejos por Fedro. Um, o físico, isso é notório no diálogo inteiro. Ele está ali corporalmente em ebulição por Fedro. Fora esse desejo físico por Fedro, ele tem o desejo que o daimon dele cobra, que, enfim, para fazer o correto, enfim, manter ele em retidão. E esse outro desejo de Sócrates, pela verdade, pelo conhecimento, pela filosofia que a gente estava falando agora aí, é o que baliza Sócrates no discurso de Sócrates. Por quê? Sócrates não precisaria utilizar de dialética para convencer Fedro que o discurso dele, Sócrates, era melhor do que o discurso de Lises. Ele precisaria, utilizando até o que o próprio Marciano falou agora há pouco, apenas convencer. Então, ele poderia inventar mil coisas, fazer floreios, fazer um discurso mais belo aos olhos de Lises e convenceria do mesmo jeito no sentido de ganhar as feições daquele jovem. Mas Sócrates não faz isso. O modo de vida de Sócrates é ele controla os impulsos, botar um termo aqui, já que eu estou em um grupo livre, bestiais, controlar os impulsos corpóreos de Sócrates em prol da condução, da paideia do outro, da pessoa, da pessoa que está na frente dele ali, o Fedro. E, de fato, o Eros é quem permeia e quem direciona todo esse processo aí. Eu agradeço, eu vou ficar mais 25 minutinhos, o pessoal vou ter que sair, mas agradeço muito hoje aí, muito interessante, todo esse nosso debate aí. Guilherme, eu posso já dizer, porque eu estou a ler o que eu vou escrever do que o Guilherme diria, e eu escrevo do que sai da sua boca, de quanto que eu consigo pegar. E eu, poxa, é isso mesmo, está aí, de verdade, está bem dito, o Eros, de fato, é quem está a governar a conversa ali, e ainda bem que apontou, isso é bem lembrado. Eu, um momento que pensei, não é bem isso, mas é, é de fato, o Sócrates está ali, tipo, o cara é atraente, não é como se o Sócrates estivesse já vacinado contra ele, mas o que pata o Sócrates é que o Sócrates é sempre, não é, graças ao seu, não é, já que se manifestou no final do segundo discurso, não é, interrompeu, ele nem acabou o discurso, não, isso não podes continuar a fazer, e ele depois se arrepende e faz um discurso, não é, que de fato tem esse, tem esse, tem essa visada, e a visada é para a ideia, ele quer, de fato, ajudar o cara que tem ali à frente, pela pessoa que ele é, isso é muito massa, valeu, Guilherme, que pena ter que ir, que pena, pronto, já vou dizer, ó Guilherme, como tem que sair, fico com um comentário final, se quiser fazer, já que, mereceu de todos os sentidos, claro, não, eu não tenho ideia de comentar, não, eu não tenho ideia de agradecer, porque, eu, 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 eu convidei uma, uma pessoa que não pôde vir hoje, é um colega, eu tenho, um grupo de Uniforme, eu fiz filosofia, eu fiz, né, licenciatura em filosofia, pela, é, Unipe à Distância, isso é muito doido, porque eu nunca conheci nenhum aluno, não conheci ninguém, eu nunca conheci ninguém, e eu já me formei, né, nessa graduação, há dois anos atrás, eu tive um primeiro contato, eu não saí do grupo, não sei o motivo qual foi, quando é uma pessoa há pouco tempo, e aí o Marciano, é, incluiu ele agora há pouco até, né, o Edson, e, e é interessante, porque quando eu conversei, essa conversa que eu tive com ele, com mais algumas pessoas lá, e eu, e quando eu soube que ele estudava, é, a República, né, eu sugeri, é, o grupo, e, assim, eu acho muito interessante esse grupo, porque, veja, é, o capeleiro, ele não ganha dinheiro nenhum, ele não tem, ele não ganha, tem nenhum, nenhum benefício financeiro, nenhum interesse material, material nessas conversas, capeleiro, Marciano, Fili, enfim, é, o Igor, né, são, são pessoas aí, altamente qualificadas, conhecedores, né, tem um know-how, tem, tem, digamos assim, terabytes de conhecimento adquirido, e fazem isso, por essa intenção, tanto de, tanto na questão dialética, de estar botando seus pensamentos à prova, estar aprendendo cada vez mais, etc., quanto para tentar, de certa maneira, ajudar as pessoas que estejam começando, ou estejam talvez decidindo qual, qual é a área de estudo em filosofia, talvez em filosofia antiga, eu vou gostar daqui, não vou, então eu acho que o próprio exemplo do nós platônicos, e me permitam falar isso, que eu gostaria de participar muito mais, e por uma escolha minha, que a culpa sempre é da pessoa, né, tá lá no mito de R, então a culpa é minha mesmo, eu não consiga, mas é um próprio grupo erótico, o nós platônicos, diga aí, você escreva até aí, o Cap, isso aí, porque é um grupo erótico, no sentido do eros filosófico, que busca esse conhecimento, busca essa sabedoria, então eu só tenho a agradecer aí a todos vocês, por esses poucos momentos que na minha vida, você falou que tem 50 anos, Cap, eu tenho 40, então eu estou ali próximo a vocês já, e esses momentos, eles são, eles são muito marcantes, já que eu não tive tanta oportunidade dessas conversas, ao longo da minha vida, até então. Oh, que bonito. Valeu, 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 pronto, tudo bom para si, corra muito bem, eu sou o resto da manhã, e depois a tarde, quando te chegar, Oh Igor, tu continuas com uma levantada, queres falar? Será que ele está a ouvir? Oh Marciana, vou-te pedir, por uma razão prática, mas tu podes chutar o Igor para fora, para ele poder entrar novamente, pode ser que seja às vezes o suficiente. Pronto. Chutado. Pronto, valeu, é porque eu achei que tu ias ser assim, uma coisa mais específica, porque é só uma coisa técnica, está a ver Fred? É uma coisa técnica, todo mundo passa assim por uns apertos aqui, a gente pode não dar por isso, mas de fato acontece. Oh Felipe, eu vi tu abrires o microfone, queres comentar? Ah, não. Não? Pronto. Estou acompanhando, tranquilo. Está bom, então olha, eu vou me rir, e vou dizer assim, Oh Marciano, os quatro, os quatro tipos de loucura, vale muito a pena relembrar, para toda a gente que aqui estiver, porque, não é, o discurso, não é, o que a gente está aqui a ver, a discussão, é sobre, precisamente, esse tipo de loucura, o amor, é um tipo de loucura, que nos atira para fora de nós, atira, quebra com o nosso cotidiano, então temos o sopro divinatório da Paulo, aqueles que conseguem, não é, falar do futuro, é uma tipo de loucura, o cara, que loucura, como é que alguém pode falar do futuro? É inspirado por a Paulo, e eu até consigo ver, eu fecho assim um bocadinho os olhos, e digo, yeah, dá para ver, então imagina o cara regularmente a dizer assim, cuidado quando, cuidado quando, vires nuvens pretas no céu, o cara sai, não quer saber, sai uma vez, molha-se todo, sai outro doido, fica quase que morre, e o cara começa a dizer, pera lá, o cara tinha razão? Então, uma loucura, é o cara, que doido, mas o cara tem razão, inspiração mística, então não dá, o cara fica em êxtase, tipo, sei lá, está num chasse qualquer, e diz umas coisas super legais, tipo, vê lá o que eu consegui perceber, e depois, terceira, impressão poética, quem não, bem, eu conheço, eu conheço pessoas com, de fato, para mim, eu só posso explicar, são, são de fato, inspirações poéticas, eu não consigo, como é que de repente o cara, eu conheço o cara normalmente, mas de repente o cara começa a abrir a boca, e eu digo, como é que o cara tem, sabe tanto do que está a dizer, é assim, até me causa confusão, daí uma loucura, e a inspiração amorosa, quem não, o Marciano já disse tudo, o que havia para dizer sobre o Eto, Marciano, passo a palavra a ti, câmbio. Pois é, e é bom lembrar, que antes da retórica, as loucuras são colocadas, como aquilo que move a alma, porque elas são, cada alma tem a sua paelha, ela segue um Deus, nesse processo dele, de subir e descer, de subir as formas, e descer novamente, a um mundo divino, então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, sobre a retórica, e é então, o que é a retórica, dentre essas coisas aí, será que, não sei, completamente freestyle aqui, vai, 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 agora a gente já está só nessa, vamos embora, vamos embora, porque o processo, a época que a gente está lendo aqui, o texto do Platão, ele está numa época que a cultura está se laixizando um pouco, e o Platão, ele até às vezes parece na contracorrente disso, retomando certas questões relacionadas ao divino, na sua relação com os seres humanos, a compreensão de divino, de Platão muda, porque, ao que parece, ele acredita que a maneira como os homens atenienses estão se relacionando com seus deuses, é complicada, então, sei lá, no Fedra, ele obviamente retoma mitos, retoma narrativas fantásticas, para explicar certas coisas, e em vários textos, ele faz isso, embora costuma ser sempre acompanhada de uma explicação racional disso, e nesse caso, eu lembro do Menon, o que a gente vê quando o Sócrates lança lá, o mito da rememoração, é diferente, é bastante diferente de quando a gente vê a explicação para o escravo rememorar as formas, ali, eu lembro que a gente já leu o Menon, e o Rafael falou várias vezes, olha, as coisas são muito diferentes, o que parece ser exigido no mito, não é trabalhado na demonstração, a demonstração, ela parece funcionar independente do mito, como está descrito lá, então, eu jogo também a pergunta para cá, eu costumo privilegiar no Menon, a leitura da demonstração, e isso, e eu privilegio a leitura da demonstração para ler o próprio mito, quanto a, que na demonstração Platão está explicitando melhor o ponto que ele quis expressar apresentando aquela narrativa mítica, então, a gente pode pensar, a retórica talvez, como ela está sendo considerada como a ciência que conduz as aulas, como encaixá-la nessas diferentes maneiras de expressar a loucura, não é? Mas, enfim, vou parar por aqui, e antes de continuar, eu vi que o Igor já voltou, eu vou jogar aí um link para um evento chamado Politropia, que está, que o Rio de Janeiro está organizando, é um evento completamente online, tem algumas mesas legais, teve poucas inscrições até agora de filosofia helenística e de mulheres na filosofia antiga, então, quem não se inscreveu, pode testar aí algum trabalhozinho, nesse negócio aí, Platão está o maior sucesso nesse encontro, mas os demais estão precisando de mais gente. Mas, espera, espera, mas isso é para, deixa cá, só ver se eu entendi, tu estás a convidar, isso eu entendi, eu convidar para este evento, este evento teve poucas inscrições, infelizmente, até agora, no entanto, Platão está a ter muito sucesso aí, entendi isto direito, massa, e isto seria um convite, tu estás a dizer, gente, estou convidando todo mundo a se inscrever, poder participar, se quiser até falar, Platão é um tópico quente aqui, peguei bem, Marciano, isso, oh Marciano, eu queria, isto está em gravação, portanto, eu vou, eu demoro o quê, sei lá, 15 segundos, então é assim, em 15 segundos eu digo assim, Marciano, eu já estou a escrever o terceiro artigo, e eu estou a adorar, imagina, eu estou a escrever um artigo sobre Platão, é loucura, mas porquê, porque agora tu mandaste isso, e eu pensei, já vou mandar, porquê, porque eu queria deixar todo mundo a se sentir, não é como se a gente tivesse que ser perfeito no que a gente está a fazer, é a gente gostar do que a gente está a fazer, então o cara nota uma coisa qualquer, vê uma coisa interessante na obra de Platão, a obra de Platão é a obra mais estudada que, não há nem nenhum, nem no cara mais avançado, da física mais avançada, não existe tanta gente estudando, quanto já foi estudado Platão, é assim, é o que eu posso dizer, vocês se começarem a pensar, vão dizer perfeito sobre, esqueçam isso, são 2.400 anos de história, e desde o início, os caras começaram a discutir a este nível, que a gente está a discutir aqui, não é verdade Marciana? Desde o início, é desde o início, Pois, estou a ver, e eu estou aproveitando, já são 15 e 38, quer dizer, aí vocês são 10 e 38, não é? Ou 11 e 38, 11 e 38, então, passando uma rodada a geral, toda a gente, não é? A Clara está falando, não sei se consegues falar Clara, mas queres pegar a voz, era muito bom ouvir uma voz diferente, até com uma visão que nos pudesse, balancear, dá a Clara para falar, Tu disseste, vou ver se consigo submeter algo sobre Safa, olha, olha aí, Estela, valeu, Estou acompanhando hoje, mas, mas acompanhando, mas ouvindo mesmo, o Fedro ali faz um tempinho, então estou um pouco enferrujada, estou relembrando aqui, é um diálogo que eu pretendo estudar mais, porque eu gosto de estudar essa parte do, sobre Eros, então, no momento eu estou estudando mais o banquete, e aí eu pretendo ir, também para o Fedro, ver essa parte de Eros, amor e tal, mas eu estou mais absorvendo, vendo as reflexões mesmo, mas está bem legal. Oh Clara, que legal isso, tu te lembraste do banquete, eu vou dizer, não esteve no meu horizonte, durante toda a discussão, e eu vou dizer, até achei, agora penso, claro, o banquete, os caras ficam a fazer discursos, todos, não é, é o ponto central, lá do drama, são os caras a fazer os discursos, e os discursos que os caras fazem, é sobre o quê? Eros, não é? Eu estou me lembrando, massa Clara, muito massa, é verdade, puxa, está tudo tão amarrado, está aí gente, porquê que Platão, o outro, disse que é tudo, o resto é tudo uma nota de rodapé, por isso estejam de boa, vocês já viram, as notas de rodapé, o cara quase pode dizer tudo o que quiser, isto me faz lembrar, sei lá, o super-homem, e de repente o pessoal, ali, ah de fato, pronto, está lá na nota de rodapé, mas pronto, fez sentido para vocês, alguma coisa pelo menos, pelo menos a Clara, eu sim, Clara, valeu. Obrigada, não, só isso mesmo, estou acompanhando aqui. Massa, então valeu. Olha, Marciano, perguntando já em relação até à leitura, pronto, que assim a gente lê um pouco de pedacinho, pelo menos, e aqui agora vai ficando mais interessante, no sentido da, e a dialética, não é? Então, quem é que gostaria de ler? Sério, qualquer pessoa dá. Temos dois personagens, e aqui a gente faz assim. Quero ficar com Sócrates hoje. Olha aí, já temos este, este, é assim mesmo que tem de ser, foi o Diamond dele, e a gente vai aceitar. Então, se não houver ninguém inscrito, eu posso ficar o Fedro, mas eu preferia que fosse outra pessoa. Clara, tu podes ler o Fedro, por exemplo. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui, mas eu posso ler. Pronto, massa, eu até, eu vou tentar aqui ver nas minhas definições, para poder ajudar todo mundo, já que eu entendi hoje, que eu posso botar toda a gente a seguir a minha, as minhas decisões. Então pronto, vocês devem estar todos a ver agora a tela, partilhada. Verdade? Sim. Pronto, então, quem tiver já com a tela partilhada, pronto, a gente espera pela, pela Clara, e quando ela disser, estou pronta, e o Marciano começa, e a gente começa lendo. Estou pronta já. Então, Câmbio? Sócrates, então, diz, continuando a discussão sobre como confeccionar um bom discurso. A primeira consiste em abarcar de uma só vez, graças à visão de conjunto, as ideias disseminadas, a fim de que, pela definição de cada uma dessas ideias, nós possamos resumir em uma só ideia geral, do assunto que se tem em vista a tratar. Foi o que há pouco fizemos a propósito do amor. A nossa definição tanto pode ser boa como má, mas deu-nos a possibilidade de abordar o amor com toda a clareza. E qual é a maneira a que aludiste, Sócrates? Consiste em proceder na inversa, isto é, em dividir novamente a ideia geral, nas ideias particulares, suas constituintes, observando-as nas suas articulações naturais, evitando, todavia, mutilar essas partes constituintes, tal como um mal cortador. Como vimos há pouco, os nossos dois discursos apresentaram, primeiro, uma ideia geral da loucura. Logo a seguir, assim como a unidade do nosso corpo compreende, sob a mesma designação, os membros do lado esquerdo e os membros do lado direito, também os nossos discursos concluíram, dessa definição geral, duas noções distintas, a saber, uma esquerda que distinguiu o que estava errado e vilipendiou merecidamente o amor, outra que, situando-se do lado direito, tomou a via mais acertada e se alcançou a descoberta de um outro amor igualmente divino, ao qual acumulou de elogios e apresentou como o maior dos bens. Ninguém falaria com tanto acerto. Então, uma pequena pausa para dizer apenas o seguinte, dialética é lidar com a relação entre um todo e as suas partes. A distinção que, no processo de dialética, a gente tem que fazer, a gente não pode desfigurar as ideias que a gente define no processo. Então, usando como paradigma esse modelo aí que o Socorro está fazendo como o cortador, não é? Justamente, vamos dizer assim, o mau cortador vai cortar um braço de qualquer jeito, uma pata de qualquer jeito, de maneira que a gente não saiba diferenciar onde o braço começa e onde o corpo começa. Mas um bom cortador vai justamente nos meandros para explicitar as articulações entre as duas coisas e como elas podem se conectar em suma, dialética é um método de análise. Uma análise do objeto que a gente está se detendo. Paro por aqui. Olha, isto é tradição aqui. Mais um comentário, continuamos a leitura. Olha, Marciano, deixa eu... Eu estava... Fiquei sem som momentaneamente. Eu queria mais por tradição também. Clara, já que tu tiveste a ler, queres também fazer algum comentário, tu? Não se sinto acanhados, não se sinto obrigados, não há nada disso aqui. Não, agora não. Eu nada comentário, não. É muito legal, é muito legal o que está a passar aqui. Da minha parte, pronto, valeu, valeu, Clara. Eu, Marciano, gostei muito do fato de apontar-vos o mau cortador. De fato, o mau cortador não vai cortar as coisas de uma maneira que a gente diz, olha lá, homem, onde é que eu vou o braço? Fica tudo mal cortado. Mas o bom cortador, sim. E então, tu disseste, e isso é que é mesmo importante para mim, o que tu disseste foi a dialética é um método de análise. Fuguei bem? Sim, a dialética é um método de análise. Muito importante, toda a gente, toda a gente. Se vocês levarem alguma coisa daqui, tem uma boa definição de dialética. E eu acho que a definição mais geral assim de dialética, eu acho que mais característica também é que justamente aquilo que consegue identificar a unidade da multiplicidade. Então, o coração, por exemplo, é algo que a gente consegue distinguir como um no meio da multiplicidade de órgãos que um indivíduo tem. E um indivíduo já forma também outra unidade em meio a animais, plantas, objetos. Um ser humano ele forma uma unidade que se diferenciar das demais. Fazer dialética é justamente conseguir identificar as unidades apropriadas daquela coisa. Então, o que faz, por exemplo, do ser humano ser o ser humano? Que ele forme essa outra unidade. Enfim. E isso dialoga com aquele texto do Sellers que a gente começou a ler, mas não terminou, né? que ele... Marciano, está por ti. Tu é que disse. Agora está, a bola está... Eu quase voltei na semana retrasada, só que justamente eu tive que fazer a viagem, enfim. Minha semana ficou muito bagunçada, né? Então pronto. E esse final de semana também não vai dar porque eu vou ter que... Eu vou dar aula no sábado, lá no Cabo, e no domingo eu já dou aula para ensinar mais do de novo, enfim. Pronto, olha, toda a gente... O Marciano fez um... Fez assim, um subgrupo de discussão de um artigo que ele viu bem legal do Sellers e nós começámos a ver, nós só vimos ainda um pedaço do artigo, acho que vimos um terço, então se houver um próximo encontro depois fiquem antenados lá no grupo que depois estão convidados a se juntar a nós. Pronto, Marciano, é de boa. Primeiro, achar lá o que tens de fazer. Ô Marciano, eu ia-te pedir uma ajuda, vai lá se dá, não sei se consegue, espera lá, sou duas, eu já tentei porque eu hoje tentei escrever e essas pelo menos eu as duas escrevi ou melhor, se calhar não tanto assim, mas pronto, confesso já, porque eu não, pelo menos a primeira sim, eu sei que peguei. Então a primeira está aí. Pronto, paramos aqui, mas olha aí. A primeira, existem duas maneiras de proceder, se a gente quiser fazer um bom discurso, ok? Ele está a dizer assim, ele antes tinha dito e isso é bom recuperar, não é qual é o, qual é o, o, o papel da cura, não, não é isso? Ele quer dizer qual é o ensinamento, não é? Disto aqui. regra logográfica, qual é o bom discurso, mau discurso, retórica, os quatro tipos de loucura, é aqui, a lição do hino. Pronto, está aí. O modo discurso pode passar da condenação ao elogio. Ok, a gente vai ver como é que ele, o que é que é o bom e o mau discurso. Este é mau, este é bom, ele vai dizer, passado da condenação ao elogio, quero dizer, este é mau, Lísias, este é bom, Sócrates. Então, o Sócrates diz assim, há duas maneiras de proceder, e a minha ajuda está aí, Marciano, já começas a ver, concentrar numa ideia única, por meio de uma visão de conjunto, os elementos dispersos, a fim de ressaltar, pela definição, o ensinamento, que se deseja comunicar em cada passo. Dito de maneira mais simples, eu tenho que fazer isso ainda, mas o que ele está a tentar dizer é, a cada passo que o cara dá, o cara tem de ser bem claro, naquilo que está a dizer, e o cara vai ser claro, se usando da definição, isto faz lembrar, lá o eutifrano, o eutifrano, a cada passo a gente vê isso acontecer, tá, 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 sempre pautado pela definição, a gente primeiro, acha a definição, e depois de a gente achar a definição, agora a gente analisa, e a gente leva a definição, às suas conclusões, às suas conclusões mais definitivas. Depois a gente avalia, não é? Seria isso, não é? É, a definição, ela dá uma unidade para a multiplicidade, não é? E a segunda? Porque essa aqui é a segunda, ela dá uma unidade à multiplicidade. Ok? Essa peguei, ok? Não, e portanto, eu nem devia interrompir. Então, Marciano, continua, desculpa, câmbio. Ah, não, tudo bem, cabeleiro. Porque justamente, há uma multiplicidade de seres humanos, e então a gente pode investigar eles a partir de vários, vários pontos de vista distinto. Se a gente, por exemplo, quer entender enquanto um animal, vai aparecer uma unidade aí, com determinada extensão, e vai determinar certos métodos de análise, certas conclusões que vão chegar a ele. mas aí se formos especificar mais, colocar como uma unidade, o ser humano, isso aí vai, é... O insumo, o Platão aí só está dizendo, olha, se quer fazer uma investigação científica, primeiro, encontre o objeto, o seu objeto de investigação, e delimite o bem. Só isso. Espera, 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 mas é, Marciano, desculpa, eu vou tirar do que tu disseste, quero é acrescentar. Só isso, calma, porque isso a gente nunca discute, a gente nunca discute coisas muito fáceis de discutir, em princípio, não é? Até às vezes a gente não vai discutir o dinheiro, a gente não vai discutir, não vamos discutir a definição de, não é? Tipo o banheiro, não há propriamente uma dúvida sobre o que é que o banheiro esteja a remeter. Onde a gente começa a ter dúvida, é precisamente quando a coisa se começa a complicar, é onde a coisa fica mais ambígua. Tu há pouco disseste, eu pelo menos acho que eu ouvi, tu a dizeres, é quando a coisa começa a ficar mais subjetiva, o cara agora está-se a perceber pelo que ele sente. Mas eu sinto que o que este cara diz é verdade, tipo o pessoal, não é o pessoal que é persuadido pela publicidade, tem de ser algo assim. E ao tirar o carro, vai-me fazer um homem espontoso. Até de certa maneira, é verdade, o pessoal do Tesla, não é? Tipo, o pessoal era para para olhar, tipo, ei, este homem, uau, tem um Tesla. Eu estou a pensar em exemplos concretos, porque eu gostava que todo mundo estivesse aqui. Sabes que isto não são discussões longe de nós, elas não são discussões para especialistas, elas são coisas que a gente se pode relacionar. Mas agora, ô Marciano, que acho que essa parte, peguei bem, faz sentido. Agora, a segunda, essa é que me deixou bralhada. Muito. Como tu vês, já dá para ver, ela está assim meio truncada. Como é a segunda? Porque no texto, vou botando aí para todo mundo ver, veja o texto, ele diz assim, consiste em proceder, na inversa, ok, a gente fez aquele movimento para o universal. A gente achou o universal, mas a gente agora vai fazer o contrário. Pronto, Marciano, eu deixo para ti, se eu ver é que me podes ajudar. É a inversa, só sei isso, pronto. Eu admito que eu não consigo entender essas afirmações sem imagens, sem espécies de analogias mesmo. E é porque, se a gente fazer um recorte de ser humano colocando a definição como bípede sem plumas, isso vai ter consequências que não desejamos. Isso é uma má análise. A gente está cortando errado. Então, se a gente tentar entender o objeto, justamente, não é o modo que ele, de fato, se articula e se relaciona com as outras coisas, porque se a gente coloca ser humano, então vão ter certos objetos que têm certos comportamentos, certos modos de agir, certos modos de se comportar, certa biologia, vão ter uma série de atributos específicos que são caracterizados só para aquele objeto, mas também vão determinar as suas potencialidades, o que aqueles indivíduos são capazes de fazer por sua natureza. Então, se a gente define o objeto mal com uma análise incorreta, justamente esses pontos de articulação que, para mim, estariam mais responsáveis por justamente o que aquilo ali é capaz de fazer, isso fica comprometido, a gente não consegue entender bem. E como, falando em termos de encaixe mesmo, o Platão, se a gente pensa na República, inotimeu, quais são as teses gerais desses dois textos? é que você quer saber como o humano pode viver bem? Bem, ele não vai viver, ele não vai ser feliz, se não estiver inserido em todo um contexto em que as suas capacidades possam ser bem desenvolvidas. Então, você quer fazer com que os seres humanos sejam os mais excelentes de todos, coloque-o em um sistema em que ele consiga se encaixar de maneira apropriada. Então, quando a gente se pergunta, o que é o ser humano? E a gente consegue responder àquela questão, a gente também vai entender onde o ser humano pode se encaixar de maneira mais adequada no todo. o timeu, quando ele faz todo o projeto que vai de como a natureza nasce até como o ser humano nasce, eu acredito que ele também está com um projeto parecido. Dado que o ser humano tem essas e essas características, ele tem certas responsabilidades, certas capacidades que são naturais e convenientes justamente ao ser humano por ser ser humano, por formar essa unidade. E, é claro, a gente aí pode parar de pensar em termos naturais, que eu estou usando muito o exemplo de ser humano e de animais, mas o caso da justiça, da justiça, do bem, do mal, temos que entender cada um desses objetos e aí ver como ele se relaciona com as coisas. Então, onde o bem se relaciona com a justiça, com a coragem, com a moderação e onde ele pode se distinguir dessas coisas para, por priorizarmos certa noção de justiça, estamos separando a justiça da bondade. Enfim, essas coisas. Vou ao banheiro rapidinho. Podem ir continuando aí. Olhem, meu, silêncio, porque estava a escrever. Se o que eu escrevi puder ajudar alguém que esteja aqui, o marciano, como ouviram, claro, teve que sair e é assim, quando as necessidades do corpo, não é? Demando a gente tem é cumprir. Ele fez muito bem. Então, quem estiver aqui, quem é que gostava de comentar? Claro, eu vou pegar no teu nome porque, como já tiveste a ler, tiveste a falar, porque como talvez não estejas tão no espírito daqui, pronto, vou tentar-te botar no espírito. Não é de querer colocar no, tipo, debaixo do holofoto. Não, não é isso. É mesmo porque me parece que tu às vezes deves-te coisas para dizer, porque tu chegas do lado de fora. Mas eu estou tão do lado de fora, precisamente. Às vezes, às vezes, a gente parece pode estar a fazer uma conversa que só interessa a quem sabe daquela virua. E não é isso que se passa aqui. queres comentar? Claro. Não, bate-papo também se quer dizer. Não, não, não dá. Esqueçam isso. Fred, quero aproveitar. Fred, eu estou a ouvir o Fred. Há algum comentário, Fred? Não. Pronto. De nada, não. Valeu. Eu estou a estranhar, mas não se importa, Fred. Eu vou passar a palavra ao Marciano que ele se inscreveu. Marciano. Foi, eu já voltei. vou continuar naquele discursinho meu que, de certa maneira, me parece que o Platão tem um pensamento ecológico até, sabe? A natureza tem uma determinada ordem, as coisas têm determinados papéis nessa ordenação e cumprir bem o seu papel, cooperando, enfim, com os outros elementos que constituem essa unidade, as coisas vão bem. O que é uma tese característicamente antiga, o mundo moderno passou a deixar de entender a natureza como se fosse uma espécie de ordenação onde tudo tem uma determinada finalidade. O Platão é, ao que parece, um percursor dessa noção que vai ser desenvolvida por Aristóteles, pelos históricos, etc. A natureza para a gente é uma bagunça onde não há finalidade nenhuma para ninguém, nem mesmo para a natureza. explicações finais não têm lugar nem mesmo na biologia contemporânea. Marciano, eu posso interjeitar, porque isso é tipo a minha praia, pelo menos foi. Foi. De fato, já foi. Para quem não sabe, eu quando fiz a minha graduação, o meu trabalho, a minha monografia, foi uma tradução de um texto importante para a epistemologia evolutiva. Marciano, e eu escrevi sobre o Lawrence, um etólogo a falar sobre Kant. E de fato, tu agora disseste, eu não quero, não vou tirar, parece, não é bem isso. Eu estou a pensar no que o Marciano disse, eu estou a pensar no que ele disse. Ele diz, a natureza para nós é uma bagunça. É, eu faço assim um bocadinho aos olhos e é, é, mas não é bem isso. Se bem que, ontologicamente, ontologicamente, tipo, não há projeto nenhum, pelo menos essa parece ser, parece ser a doutrina dominante e isso baseado nos, nos melhores conhecimentos que a biologia tem. A biologia, eu fico já a dizer, isto é, eu garanto, a biologia tem a melhor teoria científica que qualquer ciência tem. Nem a matemática tem. Ah, vou-te embora, vai-te lá lixar, vai lá ter lá com os problemas que a matemática tem, não é, da lógica de uma lógica autoconsistente, do ponto de vista assim, tipo, ciência no sentido mais, não é, olhar para a coisa crua, é a biologia. E nesse sentido a melhor teoria é a teoria da evolução e parece, pelo que nos dá para ver da evolução, que não há projeto nenhum. Basta ter isto, basta ter isto, sucesso, sucesso, sucesso em umas premissas muito básicas, as premissas sendo duas, sobrevivência, um, tem que vir por esta ordem, sobrevivência, dois, reprodução, até o sino concorda. Então temos estas duas, tipo, qualquer indivíduo, não importa a espécie, o cara tem que ter sucesso em duas frentes, sobrevivência, primeiro, depois, reprodução. Então, nesse sentido, parece tudo vale. Estás a ver, marciano, não, não é assim, não é assim, de fato. E o que o Lawrence lembra bem, é que a gente consegue perceber coisas do mundo, de fato, vendo as diferentes tentativas que a natureza faz, do tipo, não importa a classe do bicho, do bicho que vem, o cara era tipo, sei lá, tipo, imagina um engolado, é tipo da família dos hipopótamos, o que é certo é que depois dá-no uma baleia e o cara tem uma barbatana e agora a gente vai para o outro, a gente vai para a família dos peixes e a gente encontra o tubarão que também tem barbatana. Então, pera lá, como é que os caras sem combinarem nada, só tipo chutando, ambos batem na mesma coisa? Marciano, acende logo uma luz aí. Perfeito, capreiro. Eu sou simpático a a o que tu disse mesmo, só que agora, eu sempre fico botando essas minhas essas minhas tendências em dúvida, porque justamente por eu ser familiarizado com a literatura da filosofia antiga que entendem esse cosmos como ordenado e que certas coisas fazem, determinadas coisas podem se encaixar melhor para combinar melhor com a natureza. Golfinhos e tubarões não são da mesma espécie, mas criaram ferramentas fisiológicas que funcionam muito bem para nadar, esse é o teu ponto, e elas são de linhas evolutivas bastante diferentes, uma quase que não tem nada a ver com a outra, mas por ambas viverem em um determinado ambiente, criaram ferramentas muito semelhantes para lidar com esse ambiente, então tem esse lance aí de a natureza impõe certa necessidade para a própria sobrevivência poder existir, porque se não houvesse essas características poderia dar ruim, mas é pronto, eu sou simpático a isso, mas justamente por eu ouvir de biólogos mais experientes que eu que estudam biologia e eu sou filósofo que estudam antiga, eu fico naquela coisa de não sei, é mais interessante eu manter as minhas tendências mais contidas, não sei o que tu acha. Podes reenquadrar a pergunta, não faço uma pergunta assim, para eu poder ouvir a pergunta e ok, deixa cá ver, porque eu o que tu botaste está massa. Então, capoeira, porque o dilema para fazer filosofia hoje, a ciência ela é, tem muita produção científica acontecendo hoje, muita, 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 muita. Demasiada para uma pessoa só, isso é fato, isso é fato. É demaisada para a pessoa só. Não tem uma pessoa, ninguém consegue estar a par de tudo o que está a ser produzido nas áreas, nas diferentes áreas, mesmo que a gente reduza as áreas a lugares bem grandes. Tu não consegues acompanhar a melhor ciência na matemática, não consegues, eu posso começar só a dizer química, física, arquitetura, engenharia, eu vou-me embora, mas eu queria dizer as fundamentais, física, química, biologia, já parei, tu não consegues, tens que dizer, misericórdia, eu não consigo. Há demasiada coisa a ser produzida, já para não falar as áreas adjuntas, tipo, sei lá, teoria computacional, tu sabes lá o que é que se está a passar? Não é verdade, eu também, estou de fora, tens razão, estou aí contigo, e aí, que bagunça, nós não conseguimos, e aí, aí é o que eu acho que ajuda o Platão, porque sei que o Platão continua atual, porque na prática, na prática, na prática, sempre este encontro de pessoas, Sócrates, sendo, quem for, quem for Sócrates, e, Fedro, quem for, quem for Fedro, ou Fedra, fez sentido, por vocês, o método, tu há pouco disseste, Marciano, eu botei uns comentários a dizer, eu concordei contigo, o meu comentário não era para tirar do que tu disseste, mas, Marciano, sim, é um método, mas o método só não dá, eu acho que o Guilherme tem razão, é uma intenção, a gente tem que estar movido por um fim qualquer, a gente não pode estar movido só pelo método, o método só em si é cego, é uma serra circular, cortando sempre a direita, não é, faz sentido, mas aí, Capelero, se a gente... Manda, baixa o pau, baixa o pau, o meu problema foi o seguinte, o que é característica da dialética, e o que é característica do dialético, e aí, talvez a gente possa fazer distinções também, no sentido de que, eu acho que o que é essencial para a dialética seria o método, mas, como modelo, envolveria certas virtudes do agente que é dialético, sabe? Acho que a minha... Pepe, tu disseste uma coisa muito... tem uma pilha com muita energia, bota isso em palavras que pessoas normais usem. Ok. Sem tirar no que tu disseste. Vai, Cândido. Pronto. Eu acho que o Platão, por ele usar linguagem... Coloca nesse termo, meio solta, para a gente até poder se esforçar para interpretar, né? Ele faz uma espécie de ideal do que é dialética. Só que esse ideal de dialética depende do uso por alguém que tem um certo caráter bem desenvolvido para poder usar aquela ferramenta. Só que agora, aquela ferramenta, ela se define, a essência dela não depende desse ideal. O meu ponto é só isso. Então, beleza. Dialética, ela se diferencia da retórica por ter pretensão de verdade, ter esse desejo por conhecimento, mas notem que esse tipo de propriedade são propriedades de pessoas. Não é do método em si. O método em si não tem isso. E aí, reforço o meu argumento citando a república. A dialética, ela tem que ser apresentada aos jovens de maneira tardia. que se for apresentada muito cedo, eles vão ficar refutando por diversão apenas. E vão acabar se desencaminhando do caminho da filosofia. Marcelo, eu aqui afeto para vocês sentirem algo parecido com o que eu sinto. Fica assim como um grau de ansiedade porque o silêncio começa... Acaba lá de escrever o que estás a dizer e eu aí pôs a dar a falar uma palavra para trás. E uma palavra que faltou a isso é o uso indivíduo que os jovens fazem da dialética na república. É verdade. A dialética só aparece no fim. O Guilherme disse isso muito bem e tu também já lembraste várias vezes. É que a dialética aparece sempre como um grau mais na educação. Não tipo na base, não é tipo bora, toma lá a dialética já podes ir. Mas primeiro tu tens que dominar outras formas de fazer discurso. Faz sentido, Marciano? Eu acho que sim, mas concordas? Estás mutado. Não sei se é isso que se passa. Estou pensando aqui. Porque vê só, isto não é, há coisas que me parecem tão, desculpe-me, às vezes parece assim, que eu sinto que o pessoal quer complicar uma conversa que é bem mais simples. Pelo menos mais simples pouca gente pode fazer dela. Ela tem todas essas complicações. Mas as complicações são, as complicações vêm associadas a ela. Não são as coisas, não é o que determina. Não é a coisa que determina a complicação. Algo assim. Estás a ver, Marciano? É uma coisa assim, então, então, esta, tipo, a dialética, método, é tudo boa. Nem é preciso fechar muito os olhos, eu digo. É, à luz da tua definição, faz sentido. É um método, sim. Porque o método já vai incluir essa intenção. Peguei bem, Marciano, isso. Assim. Então, é como se, para ter sucesso, para o método ser bem sucedido, ele tem que ter a intenção do agente aí. Se ele não tiver, tá, deixa eu pensar em outro exemplo. Uma faca, ela serve para cortar. Ela serve para cortar. Só que uma coisa é a faca. E a gente dizer que o objetivo dela é cortar alimentos, pipipipopopó, mas isso vai estar no âmbito de quando alguém usa ela para cozinhar. Mas alguém também pode usar ela para se defender, pode utilizar ela para matar. a dialética também vai... Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Só que o Platão, ele parece, na minha opinião, usar a dialética para falar sobre uma atividade intelectual específica, que é a atividade intelectual do filósofo. e aí isso vai envolver objetivos como o cozinheiro vai envolver. Pronto, obrigado, Igor. Era um outro exemplo bom que a faca também pode ser usada para esculpir. O Igor voltou! O Igor voltou! Ô Igor, toma lá a palavra. Isto foi muito doido, mas, ô Igor, podes falar agora? Já que fizeste... Posso, mas eu peço de muita coisa, eu não tenho de falar. Então, e foi, homem? Eu gosto do não. Começa lá pelo não. Bora, é o que tu pegaste, a gente vai daí. A gente te ajuda a lembrar. Não! Não! Coisa feia, hoje. É tudo. Quer dizer, o Marciano já esteve a falar todo o tempo até agora, porquê que agora a gente... E agora a gente vai ouvir o Marciano até ao fim. O Marciano falou tipo duas horas. Eu falo depois do Marciano. Marciano, termina... Verdade, pronto. Tá bom, é justo, justo. Vai, Marciano, cabe-lhe. Parabéns, presidente Lula. Pronto, terminou. Fala aí, Igor. Pronto, vai, Marciano. Vai, Igor. Eu não tenho de falar, eu não tenho de falar. Eu entendo muito a coisa. Então, ô Igor, e o que tu trazes? Imagina, o cara veio numa conversa, eu às vezes gosto... Eu vou... Igor, vou-te ajudar. Eu estou numa festa, os caras estão a falar, há horas sobre, vamos dizer, ontologia. Não fazem porra ideia nenhuma de ontologia, mas estão lá a falar e é legal, ainda bem que estão. E eu, só para ouvir um resquício daquilo, como aquilo é tipo o básico do básico do básico que chega e faça aquele comentário que os caras estavam a precisar. Por isso? E os caras dizem, é... verdade! 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 E ajuda. Então, tu chegas de fora, às vezes, é o suficiente, porque tu trazes aquela visão que nos estava a faltar. Faz sentido, Igor? Eu espero que sim. Eu entendo, mas... Eu não posso concordar contigo! Eu não posso concordar contigo! Era aí, homem, deixa eu terminar. Eu disse que... Eu entendo o que você está falando e agradeço, mas, infelizmente, eu realmente não tenho... Tu é 2-0, eu sou estúpido. Eu não... Neste momento, tu é 2-0. Não, relaxa, relaxa. Agora, eu posso... Eu posso fazer um desabafo aqui. Sim! Se você quiser fazer alguma coisa. Eu estava... Pessoal, ser bem educado é muito necessário nos dias de hoje. Eu estava aqui, separando as coisas de um menino que foi embora, que já chegou a outras pessoas. Esse menino que foi embora, está em outro estado, mandou outra pessoa para vir buscar as coisas dele. Senão que essa outra pessoa, assim, não pedia, por favor, para beber água. Entendeu? Não tinha compreensão que eu estava em aula. E, por terceiro, quando eu fui entrar no quarto para pegar o cigarro, para fumar, ele foi e botou a cabeça para birbilhotar meu quarto. Eu fiquei muito puto. Não consegui nem me concentrar mais. Enfim, é só isso que eu tenho para dizer. Oh, Igor, poxa! Não, não, eu vou já confessar, eu sou do tipo, a minha mãe entra sem pedir e eu fico puto. A minha mãe. Eu estou a imaginar um garoto que ainda por cima não é um cara que vai ficar na vida do Igor para sempre. É, sim, foi lá. Quer dizer, até fica, mas não é tipo o meu melhor amigo. Eu peguei bem, não foi, Igor? Poxa! Empatizo, Igor. Empatizo. Poxa! droga. Então, está bom. Está mais que justificado. O Igor quer dizer, depois de ter ficado assim puta, é difícil ter pegado o que vocês estavam a discutir. Foi, pronto, são razões de força maior. Olhem, são as horas que são. Já passou 14 minutos da hora combinada. Mas não quer dizer que temos que fechar, mas, porque eu sei que a gente tem compromissos já assumidos. Eu estou a pensar o Adriano se foi o primeiro a chegar. Quer dizer, se foi o segundo, mas o primeiro a ir logo a falar. Então, Adriano, tu queres comentar, aproveitar? Se tiveres que sair, se puderes ficar, é de boa, passas a palavra ao próximo que tiver que sair. Alguém está com muita pressa, precisando de sair? Alguém precisando de correr muito, dizer, ou falo agora ou não falo mais? Não dou-lhe uma. Isto é muito boa, porque... Já, já eu vou-me embora. Maio Capeleiro, por hora, fecha aí a gravação. Ok, olha, estão a ver? Estou a ver? Pronto, ele pediu. Nossa, vamos fazer uma rodada. Posso fechar a gravação? O Marciano fez um pedido. Para aí a gravação. Está na hora. Adriano, NRIH, Fred, Felipe e Gorgias. Posso parar a gravação? Aqui não é bem o... Pronto, Fred. Valeu, valeu, valeu. Eu parece que o... pareceu ver o Adriano abrir o microfone. Adriano, foi verdade. Então, tranquilo, valeu-me. É o suficiente. O Adriano já mandou pelo bate-papo. Felipe, posso fechar? Eu dou uma, porque eu sei que o Felipe pode estar em podcast. Então, dou-lhe duas, Felipe. Três. clara em três. Não, já saiu. Ela já pediu até, fez as suas despedidas, rapidamente teve que sair, já foi. Igor. Demorou o meu pedido dela mostrar a cara dela. Oh, então, então, isso está no direito dela. Está no direito, pelo menos isso, Fred, ela pode não perceber, um, pode não ter visto, e dois, pode não querer. Mas, oh, Igor, posso parar a gravação? Uma. Pode, pode sim. Pronto, Pronto.